Vamos para o próximo, é, cadê, larejito, eu acho, 138, 138, dividido por 6, então, então, esse é o 13, 13 dividido por 6, dá 2, 2 vezes 6, 12, 12 menos 13, 1, 18, 18, menos, dividido por 6, dá 3, 3 vezes 6, 18, 0, 100, 100, e 30, 30, e 8, 138, é, dividido por 6, igual, a 23, 23, 3, opa, que íão é esse aí, rapaz, 23, é, 138, dividido por 6, igual a 23,